A nossa alegria está juntamente com os nossos imigrantes de várias partes do mundo. Eles preençam a parte importante da nossa história, da nossa cultura, das nossas raízes. Bem, e no porto da Vila Nova, agora estamos com Canadiana. Uma canadiana que tem o nome de? Irene. A sra. Irene de onde é que é? Das Lares. Da Vila das Lares. Agora tem que ser uma Vila das Lares. Está lá para o Canadá, a quanto tempo? Há 52. E teve muito tempo de se indicar? 42 anos. Ah, hoje é pessoal de 40 e 50. Durante esse tempo todo, não sentia saudades nem em falta das nossas festas? Não, porque eu fui muito pequenina para lá só. Com que ideias? Com 2. Com 10, 8, 7, fui com 11, a defesa de um ano só. Com 10 anos, mas recordas que muitas pessoas entram, com 10 anos, das suas festas. O que é que lhe chamava mais atenção e sentia saudades? Não era para casa, não havia quase nada, porque a minha mãe teve 10 filhos só. Era bem pouco, para a gente ir todos para uma festa. Eu lembro-me muito era do pão de leite das Lares, da Vila das Lares. O Santos todo agora voltando cá, esperava-se da ilha estar como está? Ah, não, eu adorei-me muito, 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 eu disse. Até pensava que sabia onde era a casa que tinha nascido e eu não sabia. Há quanto tempo é que chegaram? Há quanto tempo é que estão cá? Olha, chegamos aqui. 3 semanas. E vão quando? Em Setembro. Vão em Setembro. Ah, então ainda tem muita festa para apanhar aí, para apanhar a praia. Ah, apanhar a praia, apanharmos as festas de Angra e agora apanhar para aí abaixo. Vá ver teus aqui que eu nunca me lembro-me de ver teus aqui. Você também é de as Lares? Não. É de extrema a extrema. É de extrema. É de extrema na América, no Canadá, nesse caso, no Canadá. Eu também entrou, mas vi muitos anos, foi no óculos vivo. Não, esse tipo de trámen, não é dia. E as soldados, como que era que foi para lá? Eu fui para lá já com 44. Ah, então já foi maduro. Pois é. Mas já, eu já venho aqui com esta vez, são 24. Ainda mais alguém, eu tive quatro anos, no princípio, quatro anos sem vir. E depois sempre há vento que não vinha aqui. Esse tempo todo que esteve ao vento, o que é que sentia mais de soldados? Qual eram as festas que chamavam mais a atenção? Eu sentia de soldados porque eu tenho um prédio em São Bartolombo e aquele prédio prende-me muito. Então há uma casa, foram lá a soltarem, deixaram-me as paredes, bem-vindo. Já não é mal, já não é mal. Bem-vindo que deixaram, até a luz arrancaram. O diabo, e foi mesmo a roubar a sério. Foi, e janelas, e portas, e interiores, tudo. Então aconteceu aqui, à Frasília das Lás, neste caso, à Ilha das Lás, a dona sabia onde é que morava? Não. Antes. Eu sabia que era o Pequeno. Mas ainda sabia bem. Há uma diferença grande, porque o Pequeno naquela época, a escada era uma aqui, outra ali. Pois era. Hoje está a rua toda... Mas a casa mantém-se lá ainda. Está. Foi uma pessoa que comprou, que até esta filha deste homem, está a namorar de um suprimeu. Oh, então para a festa de família. Estou a ver que sim. As festas mais gostam aqui? Olha, até para casa gosto muito de todos. De praça ou de corda? De corda. De corda. É, e fui ver-se de praça, mas eu gosto muito é de corda. E eu lhe pergunto ao carnaval, o carnaval não lhe diz muito? Ah, eu também, a gente lá tem gelado. Já veio três anos ao carnaval. Mas o carnaval gosta de carnaval? É, gosto. Ou até saia lá fora. Ah, então como é que é? O marido anda e a mulher da naval? Eu era um sardinha. Sim, sim. Era da minha idade, a gente saia, mas ele tem, sei o Mochê de Anjo, parei há seis anos, talvez. Eles conheciam, eles conheciam, não, eles conheciam, eu estava no Ocovira, eles conheciam, não era o José Luís, era a velha, que saia sempre de mulher, sempre com guiadas. Não, eu gosto do carnaval, mas a gente lá também vê, não é tanto que má aqui. Não é que má aqui, faz muita diferença. Qual é as festas lá que vocês gostam mais, lá, que representa nós aqui? É o carnaval. É o carnaval? É. Não, a parte do Espírito Santo, do Bozo, não é tanto como é que é? Eles vão lá todos, mas não têm um sabor disto aqui. E também o... Ou não é lá, há muitos atorianos onde moram, há muitos atorianos, ou não é? Ah, há muitos, muitos. Então era para ver aquelas tradições das nossas festas lá. Pois é, tem uma na América, na América eles são mágios. São mágios, são mágios. É, lá, a gente mesmo na Pauvira, se for para chamar peluças e tudo, eles pagam muito dinheiro. Está a cara, está a uma festa cara. É, para eles é muito. Por isso é que a gente não faz aqui, isto não faz. Eu tenho de São Braz, um rapaz, eu já tenho 60 anos, que é aqui de São Braz e a mulher de São Manteias, tem uma ganaderia lá já há muitos anos, ele está a fazer uma casa em São Barco muito, outro dia diz, foi o dia do imigrante, não há a ter tido, oh, o Fernando, é para vir para a terceira, é mais uma ganaderia, se aparecer alguma, eu fico com ela. O Ivo embarca depois da manhã para lá. Já vai? Já, vai cantar lá, ele embarca no dia, amanhã, é na quinta-feira, embarca na quinta. Ah, mas então o Fernando está aqui? É, mas vão, vão também, vão para lá, para o touro, o Fondinho está lá. Eu estive lá, a fazer a gravação lá, no Fondinho, lá em Niagra. É só, quando eu chegar ao Canadá é que eu vou ver isto tudo aqui na vi, que eles aqui na televisão. Vocês têm filhos lá fora? Têm, três filhos, a gente tem um bocado, as festas cá aqui, a gente vê todas lá fora. E eles falam portugueses? Falam. Ainda bem, porque a maioria diz que não falam, tem que se ensinar a língua mãe, tem que se ensinar. Não, mas eles também têm que aprender. Mas os outros, eles sabem falar o português e igreja. E percebem? Tem netos. Seis. E então nenhum deles fala? Não. Não, não, aí já é, os avós têm que ter cuidado. Pois é bem e falo, é bem e falo, mas só que os pais falem inglês para eles, eles não é percebem. Os pais têm que se ensinar a nossa língua. Não é percebem. Não custa nada ter duas línguas a falar num lado do português. Pois é verdade. São crianças e aprendem o português. Mas lá já não há escolas de ensinar o português. Não é preciso ensinar muita escola de ensino. Não está em cada fala o português. A escrita é para o texto exterior. Eu sempre falei. Para o falar para entender. Eu sempre falei. Traz eles cá, já vieram cá? Um dos meus filhos é que vem cá. Ele tinha 17 anos. É que ele vem. É dizer, é agora que a ilha que é diferente, que é moderna, está tudo moderna. Ou está-se sempre a dizer que vai vir, vai vir. Mas depois ele tem que... As passagens são muito claras. É um dos fatores aí. É. Por isso é quando não há... Mas vocês têm casa a casa. Não estão com cara assim. Porque cara é que quem ainda tem casa tem que pagar o hotel. Ainda tem casa. Tem que pagar as coisas. A gente tem que ir num hotel. Ah pois aí também está em casa. A gente está aqui num... Não falou muito ao Bartolomeu que tinha lá a casa. É só paredes. A gente está a ver aqui na gelagem. A gente está a ver aqui na gelagem. A gente estamos aqui na venda das gelagens. Ali é que a gente está. Pois é que é o que custa mais. Eu tenho um olho mesmo. Mas ela dá sempre a chance de ir para lá. Mas aí eu sei como é. Ela já tem a sua idade. É mais velha que eu. E eu gosto de sair. E ela diz lá. O que é que vais ir para fora a fazer? Então é assim que a gente tem. Olha aí então a palavrinha. A amiga ia fazer um convite a eles para voltar cá. É o meus filhos que valem aqui. Eles vão gostar muito o meu filho. Mas não se quer vir. Mas eu digo a minha mãe quando for mais. Eu vou mais de minha mão. Que ela assina só falar português. Mas quase toda a gente fala o português. Eu também que diga aí uma palavrinha lá. Ou para os seus netos para virem para cá. Ou também o meu inglês. Saúde. Não se eu dei a saúde a eles todos. Ok. Olha muito obrigado. Olha mas isso para eles e tudo. Passem bem. Venham cá que isto tem que ver agora. É com salão. Isto agora é de ano para ano. A gente acha diferença. Ah é verdade. É. Muito obrigado. Ok obrigado eu. Ok até uma próxima. Que obrigado. A alegria e o convivo e o estar e o conhecer amigos e fazer novas amizades. A esta razão estão vendo-o juntamente nas festas aqui da ilha. A ilha traz os nossos visitantes, os nossos imigrantes, para colaborar conosco na alegria e no prazer de sermos autorianos.